Música Meu vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou, peguei de afogar Mas então eu clamei, ó filho de Davi Quem me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo me prendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais um mar, o Espírito está minha fé No meu barquinho está, Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento sofrer Seu nome eu clamarei, ele me guardará Não temo mais um mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está, Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento sofrer Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Não temo mais um mar, pois firme está minha fé Mas o vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou, e quis me afogar Mas então eu clamei, ó filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo me prendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais um mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está, Jesus de Nazaré Se o medo me cercou, se o vento sofrer Se o medo me cercar, ou se o vento sofrer Seu nome eu clamarei, ele me guardará Não temo mais um mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está, Jesus de Nazaré Se o norte um mirando está minha fé No meu barco sofrer Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Então eu falo mais um mar, pois firme está minha fé